Escoteiros mirins, hein? Um negócio cavernoso. Os escoteiros têm uma ideia para arrecadar algum dinheiro. Pra mim está bom. Agora vamos colocar na caverna as placas com os tipos de minerais. Logo vão começar a chegar os visitantes. Sorte que o teto dessa caverna é esburacado. Assim a luz entra. Isto vai ser uma mina de ouro. Muito tempo depois... Onde estão todos? Acho que a gente se esqueceu de uma coisa. Estamos afastados da estrada. Então... Esses avisos devem resolver o problema. Veja, tem gente fazendo piquenique ali. E é gente conhecida. Lá lá, lelé e lili. Oba! Visitantes pra nossa caverna. Mas são bem difíceis de convencer. Hehehe! Isso é ridículo! Ridículo! Só mesmo vocês pra passar um dia destes embaixo da terra. Hehehe! Vamos embora! Elas não sabem de nada! É isso aí! Quem ri por último, ri melhor! Vamos explorar um pouco mais a nossa caverna. Vou ver onde esta saída vai dar. E eu vou procurar outros minerais. Puxa! Olha só onde foi dar! Ei! Ei! As meninas estão tirando uma soneca. Hehehe! Não posso resistir. Vou dar um sustinho nelas. Iau! O que é isso? Algum animal no meio dos arbustos? Eu vou dar uma olhada, meninas. Deve ser só um coelhinho. Cuidado! Iau! Quem foi que gritou cuidado? Fui eu! Ufa! Ai! Se isso foi uma brincadeira, Luguinhos, saiba que podia ter me machucado. Não sei como. Ai! Você caiu num lugar macio. Em cima de mim. Então esta é a caverna de vocês, hein? Lala! Você está bem? Estou sim! Encontro com você na entrada da caverna, Lili! É melhor vir comigo então. Puxa! É mais interessante do que eu imaginava. Essas estalagmites, por exemplo, são formadas por... Hehehe! Parece uma floresta de árvores de Natal. Árvores de Natal? E veja só aquilo. Parece um trono real. Hã? Essa formação de Dolomita? Ei! Eu sou a rainha do reino das cavernas. Puxa! Parece mesmo com um trono. E ali está o meu castelo. Castelo? Hum... É mesmo. Pouco depois... Gostei mesmo da caverna dos escoteiros. Mas veja só o que você perdeu. Féu de espato. Malakita. Quartisson. Eu acho que vocês deviam mudar essa placa. O que está acontecendo? Que tal, meninos? Está ótimo, Lala. Você tem mesmo jeito pra isso. Modéstia à parte. Eu também gostei. Veja, Lili. A gente tem que conhecer tudo isso. Bem, como agradecimento pela ajuda, vocês podem entrar de graça. Nós já voltamos. Vamos buscar a nossa cesta de piquenique. Mais tarde... Trouxemos toda a nossa turma pra ver a caverna. Uau! Quanta gente! Estamos ricos! Acho que vamos precisar de uma caixa maior. Façam fila, meninas. A entrada é grátis. O quê? Ei, Lala! Quando a gente disse que a entrada era grátis, era só pra vocês três. Você deveria ter explicado melhor antes. Você não iria desapontar essa turma toda só porque esqueceu de dizer a palavra três, iria? Ah, acho que não. Esperem por mim, meninas! Puxa, essa Lala sabe mesmo como convencer a gente. E depois da visita? Preciso falar com vocês, meninos. Puxa, o que será que vem agora? Deixe de ser bobos. As meninas gostaram tanto da caverna que vão mandar todos os amigos vir conhecer. Espero que vocês deem conta das filas. Que legal! Então acho melhor mesmo fazer uma caixa maior. Hehehe! Biquinho, hein? Férias feridas? Viva férias! Viva o fim das aulas! Yuppie! Hã? Tio Pena, quando eu entro de férias? Hã? Sei lá. Epa! Quem derrubou o café na mesa? Você não gosta de mim. Ninguém gosta de mim nesta casa. Ninguém liga pra mim. Tá bom, tá bom. Vou ver se descubro. Droga! Quem pode ser tão chato pra telefonar bem na hora do jogo? Só falei chutou pra... Oi, sou eu, primo. Por acaso você sabe quando meu sobrinho vai entrar de férias? Como você quer que ele entre de férias se ele ainda nem entrou na escola, seu idiota? É mesmo. Como é que eu não pensei nisso? Quando, tio? Quando? Nunca. Você ainda nem entrou na escola. Buá! Pobre de mim. Vou ficar um ignorante que nem meu tio pro resto da vida. Você não pode entrar na escola ainda porque é muito pequeno. Você não quer que eu entre na escola porque não quer ficar sozinho em casa? Ficar sozinho em casa? Ficou envergonhado. E assim? Ahn... Ficar sozinho em casa. Oba! Vou poder entrar de férias. É aqui, tio Peninha. Ficar sozinho em casa, ele disse. Escola Estadual Patópolis. Por favor, eu queria fazer matrícula. Tamanho marmanjo querendo entrar no ginásio. Sinto muito, moço. As aulas já acabaram. Os alunos estão de férias. Hã? E agora o biquinho vai ficar duplamente chato. Além do mais, não aceitamos crianças da sua idade. Não é pra mim. É pra esse garoto engraçadinho, meu sobrinho. Onde? Ei, cadê o biquinho? Além de analfabeto, é biruta. Enquanto isso... Puxa! Como é legal minha escola. Tô gostando. Hum... Aquele velhinho deve ser o meu professor. Ai, que maravilha. Quando aqueles pestinhas entram de férias. Nem acredito. Vou mostrar pra ele que sou um bom garoto. Faço questão que ele conheça a minha fama. Com licença, professor. Deixa eu ajudar. Ops! Ei, o que o senhor está fazendo aí dentro, professor? Ah! Eles voltaram. Eles voltaram e estão em bando, em bando. Podem vir. Podem vir. Epa! É só um. Ele deve estar me testando. Como é, professor? Gostou do seu novo aluno? O que você quer aqui, moleque? Você não está de férias? O tio Pelinha está resolvendo tudo. Enquanto isso, vamos pra aula. Hã? Professor, qual vai ser a aula de hoje? Eu não sou o professor. Eu sou o faxineiro. Onde será que o biquinho se meteu? Chega de enrolação, professor. Eu quero aula. Eu quero lição. Ah! Ah, é? Você quer lição? Pois eu vou te dar uma lição. Varre tudo e direitinho. Epa! Acho melhor eu começar a chorar. Buá! É a voz do biquinho. O que você está fazendo com meu sobrinho, meu chapa? Ops! Ufa! Tô salvo! Não é assim que se trata um aluno, professor? Eu não sou o professor. Tá bom. Pode recomeçar a aula, professor. Eu tô muito velho pra discutir com eles. Que horas que eu recreio, professor? Escute, se eu der aula, vocês prometem ir embora? Claro! Aí eu entro de férias. Pois bem, hoje vamos falar sobre técnicas de limpeza. Oba! Onde foi que você esqueceu sua lancheira, filho? Foi ali, na minha classe. Aposto que comeram o sanduíche de mortadela que tinha dentro. Bom, a vassoura foi inventada em... Ué? Tá tendo aula? Epa! O que foi, mãe? Você não disse que estava de férias, seu pilantrinha? Quer dizer que você e seus amiguinhos pretendiam enganar a nós, pobres mamães, hein? Ai! É isso mesmo, Noemi. E mande avisar a Linda, a Márcia, a Shirley e logo... Quer dizer que os danados diziam que estavam de férias e não estavam? Quem? Nós? Estavam era querendo matar aula. Por que vocês fizeram isso, Claudinho? Nós não fizemos nada, mãe. Foi o diretor que... Posso saber o que as senhoras fazem aqui em plenas férias dos seus filhos? Férias? Não é possível. Tá vendo? Eu não disse. Não é possível. Eu vi dois patos tendo aula naquela sala. Acalme-se. Vamos averiguar. Gostou da aula? Gostei mais do sanduíche de mortadela que botaram na minha carteira, tio. Ah! Eu sou Napoleão. Epa! Não pode ser, mas é aquele pato biruta de novo. Aquele pato é responsável por tudo. Não o deixem escapar. Você me paga, seu pato. Quem eu? O que houve, tio? O que você fez de errado desta vez? Sei lá. Acho que é marcação. Sabe de uma coisa, tio? Nunca, nunca mais eu quero entrar de férias. Ui! Assim espero. Vamos embora. Um mês depois. Droga! Começo de aula. Ah! Hã? Tio Peninha, quando começam as minhas aulas? Tio Peninha, quando começam as minhas aulas? Ah! Tio Peninha, quando começam as minhas aulas? Tio Peninha, quando μα biggest of any of you alwaysmore is in achкий DJ? Arras tem de verific kamu! Tio Peninha, quando chegam as minhas aulas de magoção? Seja liga, quando começam os voces! Tá barri, prima média. Tio Peninha e é nossa ab требuja. Tio Peninhaیا, quando averi você se transforma a alma milha. Pelo конечно com o tempo! Música